E tá dominando até aqui o segundo tempo, até esse momento, então o Palmeiras melhorou muito com as mexidas. São do Morumbis, o torcedor não perdoa, Rafael Veiga deixa mais uma vez a marcação e tenta, como destacou o Veloso, ganhar o lado aqui com o Caio Paulista. O Eric trocou o São Paulo pelo Palmeiras. Eric não passa pelo Caio Paulista, Eric perdeu, Caio Paulista leva. Saiu o público. O São Paulo retoma o posto de responsável pelo... Saindo aqui com o Caio Paulista, o Homem-Vaias. Pra poder dar resposta, o final vai ser eletrizante, lá vem Caio Paulista, tomando o Alisson. Que entrega do Alisson. Caio Paulista batendo, os correntos 10 minutos de acréscimo, não é sempre que o hábito... Indefinido! Caio Paulista, será que vai ser na última bola? Caio Paulista! Rolou! Aí é Rames, aí o Piqueires na hora de tentar dar o bote. Não chega, o Alisson não deixa, Piqueires disputou. Caio Paulista botou no chão. Vamos pro último minuto. E daqui a pouco tem o último lance. Segura Caio Paulista, sai o cobole tudo. Aí o gosto pro São Paulino é especial, né? Torcedor roia as unhas. Torcedor roia as unhas.